Então, voltando à minha linha de raciocínio, depois entra um cara que é craque, que é diferente, que tem toda a sua pompa, que vestiu camisa de seleção brasileira, de Liverpool, de Barcelona, e não é à toa, de Bairro de Munique, é campeão da Champions League por isso. Filipe Coutinho é diferente, sempre foi diferente. E até mesmo não estando 100%, até mesmo não estando na sua melhor forma física, a gente está falando de um cara aqui da alta prateleira do futebol, da alta prateleira. É muito talento reunido, gente. Ele enxerga além dos seus companheiros, ele enxerga o que ninguém vê. Ah, Pedrosa, só porque ele fez um gol de cabeça? Não. Então, repara, repara como ele joga, repara como ele dá a opção, repara como o raciocínio dele é diferente, como ele consegue enxergar o campo praticamente de uma forma 360. E ele não precisa de muito, não precisa de muito. Ele entra em condições muito desfavoráveis, inclusive isso seria um grande problema, por quê? O Flamengo fez 1x0, o que o Flamengo vai fazer? Vai recuar. Aí você torna o jogo ainda mais difícil para um cara que é muito bom de bola, como é o Felipe Coutinho. Mas mesmo num jogo difícil, o Flamengo ficou exposto, continuou exposto, porque acreditou que era muito mais possível fazer o segundo do que se preocupou com a parte defensiva. E aí, então, Paiva, aí sim, mesmo com a demora, ele mexe bem, porque ele coloca o Emerson Rodrigues na ponta esquerda, o Vasco cresce de volume e ele tira o Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique estava morto. E não era morto porque, ah, meu Deus, jogou mal ou algo do tipo. É que o Paulo Henrique se desgastou o jogo inteiro. Ele correu 200%. Ele foi um monstro defensivamente. Animal. Animal jogou demais o Paulo Henrique. Então, depois que ele coloca o Puma, o que o Vasco faz? Cresce. Cresce. Coutinho carimba, Rayan começa a trabalhar, e aí é o momento que o Rayan pega a bola na ponta direita, arranca, costura o campo inteiro, toca para o Emerson Rodrigues, até achei que ele ia perder o tempo da jogada, mas na verdade ele vai, corta para fora, cruza para o Pumita, o Pumita vem e dá a assistência para o Felipe Coutinho fazer seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama nessa volta do Cria. E um gol, repito, que se você for pegar a imagem, infelizmente eu não posso passar, desculpa, passar aqui na live. Se você for pegar a imagem, eu peço para que você repare na movimentação dele, no desmarque dele, como ele confunde a marcação do Flamengo para fazer o gol de cabeça. Até porque tamanho para isso ele não tem. Ele vai fazer gol de cabeça como? Pisando na área e sendo inteligente na movimentação. E foi exatamente isso que ele foi. E foi exatamente para isso que ele foi contratado pelo Vasco da Gama. Felipe Coutinho que realizou seu sonho de fazer o gol contra o Flamengo no Maracanã, que saiu inclusive dando essa entrevista chateado, porque infelizmente muita gente fala merda mesmo, mas eu sou um cara que me sinto muito tranquilo e confortável, muito, mas não é pouco não, é muito tranquilo e confortável para falar para vocês, para quem me acompanha aqui na live do canal do Pedrosa, que a todo momento eu avisei para vocês. a hora vai chegar. Em algum momento ele vai ser importante para o Vasco. Em algum momento ele vai começar a participar. Paciência. A gente está falando de um jogador aqui que é extra classe, que é diferente e que cada vez mais, a cada momento que ele tiver oportunidade de ajudar, de aparecer, que já estava inquieto, ele mesmo internamente sem informação, estava inquieto, fazendo de tudo para poder voltar. De tudo. e infelizmente tem muita gente que continua menosprezando um atleta desse calibre. Não dá para menosprezar Felipe Coutinho. Jamais. Jamais. 32 anos ainda tem muita lenha para queimar. Muita lenha para queimar. E eu sempre falei aqui vai ser importante. Vai chegar em um momento que esse cara vai aparecer. Porque craque é isso, gente. Craque aparece. Craque decide. E o Felipe Coutinho tendo sequência física, tendo regularidade, ele vai fazer isso mais vezes como ele fez hoje. E ele salvou o Vasco de uma derrota para o Flamengo, de mais uma derrota para o rival. Ele salvou, inclusive, a má leitura do Rafael Paiva hoje porque, infelizmente, se essa derrota acontece, eu não ia estar falando aqui de superioridade de elenco, de superioridade... Eu não ia estar falando disso. Eu ia estar falando do campo e bola. E no campo e bola ocorreu um treinador que teve uma leitura ruim de jogo. que tem todos os créditos, tem todos os méritos, mas que teve uma leitura ruim de jogo. E não adianta a gente achar que esse jogo aqui é Vasco e Ibis. Não adianta a gente tratar como só um erro. É Vasco e Flamengo. Histórias são marcadas nesse jogo. Momentos são eternizados nesse jogo. Então, obviamente, a gente vai ter uma régua de cobrança maior dentro desse jogo. porque é clássico, porque é o maior rival, sabe? Porque é o time que todo vascaíno tem a ânsia, quer vencer. Quer vencer mais do que qualquer outro. Pode ser Vasco e Real Madrid. O vascaíno quer vencer mais o Flamengo. Eu não tenho dúvida disso. Então, a cobrança vai ser maior nesse jogo também. Assim como a glória ou a derrota também vai ser maior. Então, no final das contas, o Pai vai mexer o certo, mas ele mexeu lento demais. Ele foi lento. Ele atrasou no que ele deveria fazer. Então, por isso que a gente fala da leitura, não das peças, mas sim da leitura. Menos mal, valeu a entrega e isso eu tenho que destacar aqui também. Se tem algo que esse time do Vasco, que esse grupo de jogadores faz e nos faz acreditar também é que esses caras não desistem, não tem bola perdida, não tem jogo perdido. Se o Vasco pode, o Vasco vai tentar, o Vasco vai correr atrás. E, mais uma vez, valeu o poder de superação dessa rapaziada. O poder de superação do grupo, a capacidade que esse time tem para poder ser letal e o Vasco é um time letal. E eu vou novamente repetir o meu discurso aqui, que é óbvio, o problema do Vasco não é setor ofensivo. O problema do Vasco é o setor defensivo no quesito individualidade. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Com o cupom Pedrosa10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Vale lembrar que para se cadastrar na KTO utilize o cupom Pedrosa que vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Aqui na descrição desse vídeo também vai ter um link já com cupom Pedrosa ativado para vocês se cadastrarem no site e aproveitarem o benefício de 20% de bônus no primeiro depósito. Importante destacar que as apostas elas devem ser feitas com responsabilidade e moderação e são permitidas apenas para maiores de 18 anos.